Música Bem amigos, o Parque Poliesportivo da Lagoa é uma espécie de cartão postal da cidade, né? Aqui da cidade de Itapetinga e assim recebe muitos visitantes, muitos turistas sempre passando por aqui, né? E eventos esportivos ocorrem aqui como pista de skate, né? Jogos de futebol de quadra e outros eventos, até eventos religiosos ocorrem por aqui também, né? No Parque Poliesportivo da Lagoa e ali nós temos o Grande Lago, né? O Grande Lago que é uma espécie de charme aqui da cidade, né? Nesse lago tem restaurantes, né? Essa área boa aqui, bem arborizada, o jardim muito bonito, né? Olha lá, Salã brincando E assim, este é uma das partes do Parque Poliesportivo da Lagoa E eu irei mostrar para vocês um pouco mais adiante, né? A ilha no meio da Lagoa Para vocês poderem observar e prestigiar aqui um pouco dessa cidade, valeu? Olá, papai! Olha lá, mãe Mostre lá, mãe, olha para os peixinhos Olha lá, os peixinhos, mãe! Estão comendo biscoitinho Os peixinhos Está vendo, pai? Aí, pai, joga para os peixinhos Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto